Música Salve, salve galera do Vascão Mais um vídeo para o nosso Vasco E o Vasco Velocidade Antes de mais nada peço para que vocês Curtem, compartilhem Comentem Aqui a galera tem moral E aqui a galera tem vez Bom, uma vitória acima Das expectativas O Vasco venceu Um placar Bom Vencer sempre na estreia É sempre bom Mas Um placar de 4 a 2 Fora de casa Contra o Volta a Rondonda Ainda melhor O time mostrou Ser cirúrgico Foi objetivo Quando tinha a posse de bola Se bem que Nos 90 minutos O Vasco teve menos Posse de bola Que o Volta a Rondonda Aí que mostrou A objetividade do time Principalmente no primeiro tempo Gabriel Peck Teve uma atuação Excelente Com um gol E assistência Para dois gols Ele fez o cruzamento Com o gol do Ranião De cabeça E deu passe Para o Nenê Fazer o terceiro gol Mas nem tudo Foi perfeito A defesa Mostrou vacilos Que resultaram em dois gols Do Volta a Rondonda Um no primeiro tempo O Everton Recuando No fogo O Chaco Rodrigues Fez pênalti E o Pedrinho Converteu a cobrança E o O segundo gol Do Volta a Rondonda Que Acho que foi um conjunto De falha da defesa Que resultou No chute Que o Chaco Espalmou E o Juzinho Fez de cabeça Mas como o Vasco Já tinha feito O quarto gol Com Logo o Nenê Do segundo tempo O Juninho O Vasco Já tinha relaxado Praticamente Se angelado A vitória Foi bom Em termos de Para servir De autoconfiança Para Inclusive Foi essa Minha Pergunta Sobre o Na entrevista Coletiva Para o Técnico José Ricardo Sobre A Atuação Do PEC E eu Atuação Na equipe Na estreia Foi que ele já imaginava O nível que A equipe Estaria Falou para um Para o Maesté Mostrou que Ainda é um time Pode crescer Ainda mais E Essa tendência Ainda mais Quando chegar Os reforços Que não puderam Estrear Na partida De hoje É uma espécie Algumas peças Que Suponhamos Que o Vasco Ainda Vá contratar Porque o Vasco Ainda necessita De Contratação Principalmente Para a defesa Que mostrou Hoje Nos dois gols Do volta Rendona Que precisam Ser forçada E Para o meio A frente Hoje Deu conta Do recado Mas O Vasco Não foi Muito Pegou Uma defesa Muito Sólida Também Que É Reforçar A equipe Para Manter o padrão Que o técnico O Zé Ricardo Quer Para a equipe É importante E Para isso E ainda mais Numa competição Como a Série B Que é longa Vai precisar De peças Para repor Porque vai ter Muita lesão Vai ter suspensão Então o Vasco Vai precisar Reforçar Mas Para O Campeonato Carioca O Vasco Já mostrou Que Pode Dar Esse Se me Empoderar Dar Conta Do recado Então Não vamos Iludir Mas Para o primeiro jogo Foi ok Valeu Pelo resultado Né O Vasco Ainda Vai pegar Três times De Baixo investimento Antes De pegar Os clássicos Contra o Fluminense Botafogo E Flamengo Então Quer dizer O Vasco Precisa cumprir O seu papel De favorito Contra os filmes Pequenos E quem sabe Já chegar No clássicos Já Classificados Para a semifinal Da Da Taça Rio Da Taça Rio Quer dizer Né O Vasco Tenha Um campeonato Com o Carioca Melhor Na Taça Maramara Que eu usei Taça Rio No segundo turno Que vale o quinto lugar Esperamos Que o Vasco Faça um campeonato Muito melhor Que o ano passado Que o Vasco Comemorou Entre aspas O quinto lugar Né Que foi o prêmio De consolação Aquela Taça Rio Que vale o quinto lugar Né O Vasco Dessa vez Pelo menos Chega às semifinais Da Do estadual Ou Chega a final Para disputar o título Ou pelo menos Se imagina Um campeonato Carioca Se A Fase decisiva Realmente Seja Entre Os quatro grandes Então O primeiro jogo Valeu Valeu muito A atuação Do Perc Que Se eu fosse O tio estaria preocupado Com essa lesão Além da lesão O seu substituto Fez Teve uma boa atuação Né Que foi O Camisa Onza E Sábado Contra o Boa Vista É A tendência É que o filme melhore Que Provavelmente Terá A estreia Com Matheus Barbosa Do Do Getúlio Além Deve ter novidades Também no banco Com O Galata Com O Vaderrei Enfim Ok Para o primeiro jogo Mas não vamos Se iludir Novamente Vamos É Ver Como As águas Vão rolar Nas próximas Partidas Tá mais Toiletra VAM VAM VAM